meus irmãos sauda a todos com a paz do senhor quero externar a minha alegria de estar com os irmãos mais uma vez aqui João Pessoa, quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor da igreja o pastor presidente, pastor José Carlos, que sempre nos recepciona muito bem aqui e quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Eduardo os demais pastores que estão aqui, que nos deram esse presente de estar aqui com os irmãos revendidos amigos, irmão Tony da Bandaide, considero uma mãe, a irmã fugiu o nome agora de Ney, uma maizona, Deus abençoe sempre vê-la e amo muito estar aqui com os irmãos em João Pessoa, me alegro, me sinto em casa nós vamos adorar a Deus, com permissão do pastor, vamos bem dizer o nome de Jesus enquanto Tony estava cantando, eu estava pensando sobre o amor de Deus um amor tão grande, e o amor de Deus é diferente de todos os outros amores aí você pode me perguntar, irmão Josafá, existem outros amores? Existem o amor estoge, por exemplo, é um amor entre famílias o pai ama o filho, a filha ama a mãe mas esse amor às vezes sofre oscilações porque o pai pode entristecer o filho, o filho pode entristecer o pai e esse amor ele muda, sofre mutações existe o amor filos, que é o amor entre irmãos mas esse amor também às vezes oscila um amigo, digo, um amigo pode entristecer o outro e pode magoá-lo existe o amor eros, que é o amor entre casais mas às vezes até a mulher e o marido podem discutirem, né, gerar uma briga e o amor às vezes esfria em tristeza mas existe o amor ágape que é o amor de Deus para conosco é o amor de João, capítulo 13, verso 16, né porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e esse amor é diferente porque amar quem nos ama é fácil mas amar quem aborrece se torna difícil e Deus nos amou mesmo a gente aborrecendo Ele mesmo a gente entristecendo Ele e eu fiquei pensando nisso só estamos de pé por causa desse amor só estamos sobrevivendo porque Deus nos ama com um amor incondicional um amor que está acima de tudo e de todos por exemplo, hoje nós já falhamos, já pecamos porque o apóstolo Paulo disse que nós pecamos por pensamentos, palavras e por obras mas Deus ainda continua nos amando eu queria que você escolhesse a pessoa mais bonita do seu lado olhasse para ela e dissesse assim você ainda está vivo porque Deus te ama muito pensando nisso, Deus me deu uma canção e eu queria compartilhar com você eu queria que você parasse para me escutar esse hino fala da grandeza do amor de Deus eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui que sua bondade e sua compaixão me alcançou eu disse a Deus sou falho e imperfeito e às vezes eu erro demais sou limitado tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo coração eu disse a Deus que o meu maior desejo será sempre cumprir o seu querer e por mais que me esforce muitas vezes não consigo nem lhe obedecer disse a Ele com sinceridade abra mão de mim abra mão de mim quem nunca disse isso a Deus mas Deus me disse sabe o que Ele diz? o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza quando tu pensares que tudo chegou ao fim eu tenho solução solução aí no sábado de noite na conferência missionária eu te renovo pois eu paguei o alto preço pela tua vida eu fiz um grande investimento e não posso perder olha Ele falando conosco nessa noite vou perdoando os teus defeitos vou perdoando as tuas falhas vou perdoando as tuas fraquezas pois aqui em João Pessoa eu preciso usar você eu vou usar você capacitar você eu vou te dar o som sai da frente o inferno porque eu vou te encher encher, encher e através da tua vida por onde tu passares vou fazer milagres milagres, milagres, milagres vai fazendo a minha vontade adorando o meu nome mesmo você sendo falho mas eu te trouxe aqui pra te dizer que eu te amo oh, como eu te amo eu não sei se você podia fechar os olhos comigo só um instantinho por favor se desse pra você pegar sua mão direita e colocar no coração coloque em nome de Jesus se você puder fazer isso eu agradeço de olhos fechados escute a voz de Deus falando contigo aqui neste dia olha se não fosse o meu amor aonde você estaria se não fosse o meu amor você não estava aqui se não fosse a minha mão pra te proteger pra te defender com certeza você não sobreviveria quando você pensa em parar eu te renovo e se um dia você vier a fracassar eu te dono pela mão direita e te levanto eu te levanto eu te levanto sou o teu amigo aleluia 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 teu ajudador então descansa e espera pois eu sou teu Senhor eu cuido de você eu velo por você trabalho por você eu defendo você sou eu quem te guardo sou alento te sustento sou teu Deus é a minha mão que te sustenta é a minha mão que te acalenta é a minha mão que te protege te defende que te livra que te guarda do mal sente a minha mão aí tocando em você sente a minha mão aí segurando protegendo defendendo te guardando toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar sou o teu amigo 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 eu te entendo compreendo ah como eu te amo é por isso que tu ainda estás de pé como prova que eu falo contigo nesta noite recebe meu renovo aí recebe minha graça aí recebe minha graça aleluia sabe por que tu ainda estás de pé porque eu estou cuidando da tua vida oh glória eu estou cuidando de ti ah eu lembrei que um cidadão trabalhava em um lugar e ao lado daquele lugar tinha um terreno baldio um terreno muito grande e aquele terreno era cheio de pedregulhos uma terra seca e não nascia nada naquela terra e aquele homem todo dia na hora do almoço ficava observando aquela cena só que um dia algo chamou a atenção daquele homem uma rosa uma flor nasceu no meio daquele jardim e ele foi para perto para observar aquela cena e ele viu aquela rosa vermelha tão bonita e ele disse assim como é que pode essa rosa ter nascido aqui em um lugar tão seco cheio de pedras se ela vai ser eu aqui eu vou levar ela para minha casa para o jardim e lá é que ela vai ficar bonita ele arrancou aquela rosa colocou no recipiente e levou para o jardim na sua casa e disse a sua esposa plante essa flor aqui cuide dela coloque água todos os dias e ela vai ficar mais bonita do que estava lá no deserto só que com uma semana aquela rosa murchou e morreu e ele ficou transtornado com aquela situação e foi perguntar a Deus porque a rosa havia morrido e ele disse Deus como é que a rosa sobreviveu lá no deserto e eu trouxe ela para minha casa coloquei água cuidei dela e ela morreu aí Deus falou com ele disse ah meu filho porque quando a rosa estava lá no deserto quem cuidava daquela rosa era eu você trouxe ela para sua casa quem estava cuidando era você se você cuidar não dá certo mas sabe por que está dando certo porque eu cuido de você sabe por que tu estás de pé ainda porque quem cuida da tua vida é Deus quem cuida de você é Deus é por isso que tu estás de pé dá para dizer para alguém perto de você é por isso que você ainda está de pé porque Deus está cuidando da tua vida da tua casa da tua família dos teus negócios do teu ministério oh glória diante de ti tudo é diferente diante de ti não posso negar se souber cante diante de ti tudo é transparente tudo é transparente diante de ti diante de ti não é fácil falar não é fácil falar diante de ti não consigo esconder diante de ti não consigo esconder pois tu me conheces pois tu me conheces mesmo antes de nascer diante de ti agora eu estou vamos dizer para ele quem nós somos aqui diga não tenho não posso não faço nada sou sou fraco imperfeito senhor eu erro muitas vezes tentando acertar reconheço sozinho não dá diga bem bonito sou pequeno sou pequeno sou caro e sentir tua presença me dá força me ajude a ser dá para levantar a mão assim bem alto e dizer mas eu não desisto mas eu não desisto de você é sim para mim uma joia rara de maior valor ou como ele está presente consigo vencer vem eu vou citar e você vai cantar diga contigo bem forte contigo eu tenho eu tudo posso tudo posso em ti tu és o grande eu sou tu és o grande eu sou para mim estou forte e já não estou sozinho pois nesse meu caminho ao meu lado sempre está segura aí para eu pedir uma coisa aqui nessa noite se uma irmã estiver perto de outra irmã peça licença a ela e um irmão junto de outro irmão coloque a mão assim no ombro dele como eu estou fazendo aqui no pedestal coloque a mão no ombro dele isso se você tiver intimidade com ele com ela peça licença olhe para ela aí e cante para ela assim e é por isso que você ainda está de pé cantando vamos lá diga para ela e é por isso que você ainda está de pé pois ele não te deixa pois se você abrir a boca Jesus vai te renovar nesta noite pode dar glória não paga nada não é de graça se você é batizado pode falar em línguas estranhas Jesus está me dizendo aqui que tem dado livramento tem fechado sepultura tem cuidado da tua saúde o diabo quer que você caia quer te destruir mas nessa noite mas nessa noite olha você aí na conferência missionária de pé de pé de pé de pé pois o grande não te deixa não te larga não te solta Jesus está renovando alguém nesta noite estavas pensando em parar estavas pensando em me desistir mas ele está falando contigo aí dizendo olha eu ainda estou contigo 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 eu ainda estou contigo contigo ah eu te protejo eu te defendo eu te livro eu te guardo sou teu Deus e nessa noite eu te renovo 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 levante a mão direita para o céu e abra a boca abra a boca para receber renovo eu sou teu Deus sou teu Deus tu não pedisses para eu falar contigo nesta noite tu ainda conheces a minha voz abre a tua mão estou colocando na tua mão direito espada desibanhada na mão esquerda estou te dando ousadia vou te encher com tanta unção vou te dar tanta graça aqui alguém vai dizer é ela é ela mesmo será que é ele será que é é alguém vai olhar de longe e vai dizer só pode ser a mão de Deus eu ainda estou contigo é ela mesmo é ela mesmo hum Tchau, tchau.